. 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 E essa festa foi feita aí justamente no momento em que chegava a delegação do Santos. Então a informação é essa. O crente já está na casa e daqui a pouquinho os atletas começam a avisar aqui no campo mais agrado. Mais de 20 minutos para chegar no jogo atrasadinha. Acho que estou fazendo uma operação com o boi aí, né? A gente está nessa expectativa de eu chegar o quanto antes lá. Também bate aquela fome, né? Eu sei que eu não vou comer os frasquinhos antes, mas eu não vou comer. Bacana na Vila Belmiro, é claro que no Pacariú Santos facilmente. Colocaria aí e vai. Vamos aqui para a gente chegar nas proximidades da Vila Belmiro, estádio no Campo Rio de Janeiro. O jogo são 8h41, começa a 9h30 e entra a 5h30. Os jogos têm esse clima, não é? Você não está indo ali só ver o jogo, você está indo ali passar por toda uma identidade com as pessoas que estão em volta. Você vai para uma social ao passo que você toma uma cervejinha antes de entrar no estádio. Você pode fazer todo tipo de conversa com as pessoas ali em volta. Tem toda uma interação da torcida e num ambiente de libertadores isso fica mais forte. Fica uma sensação de semiguerra, mas uma paz armada boa. Em que todos estão ali por uma ideologia, por uma coisa, que é o Santos. Fica uma sensação de semiguerra, mas uma coisa, que é o Santos. E as pessoas me perguntam como uma pessoa consegue viver em prol de um clube, de um pensamento fanático. E as pessoas que perguntam isso são as mesmas que têm algum outro tipo de hobby, nem que seja academia. Isso vira uma paixão, vira uma coisa que te faz bem, te dá uma sensação de alívio. E o Santos não é diferente, né? Simplesmente tentar entender a paixão, o amor, a vontade de fazer alguma coisa que você gosta. Ela pode ter várias faces, tanto no esporte como na forma como a gente se relaciona todos os dias. E isso é o mais bacana e o mais legal, o mais plural de uma sociedade que se desenvolve em si. Mas bem, então, agora, a conclusão, que horas são meio... Vamos 54, um dos aí, meio tão cansado, né? Estamos voltando agora para o Carrefour. Foi isso, cara. O programa foi muito bom. Então, vamos fazer essa profissão na Vila. A gente pega e a gente ainda vai ter uma folguinha aí, né? Eu acho que se a gente já tem um empate com o Garcilas, uma vitória já emocional ainda também. Mas estamos praticamente na oitava do dia de dia. Isso aí, estamos felizes. Voltando para mais um jogo para dormir agora. E, pô, eu sou paulistano, né? Sempre me perguntam por que desse amor para o Santos e de ter uma camisa do Santos, de ver os jogos, de acompanhar. Isso tudo para mim criou um ambiente em que, pô, eu podia estar triste em um momento, com alguma coisa que acontecia em casa. Mas o que me animava é que eu podia colocar a camisa do Santos, ver um jogo. Era uma válvula de escape para mim. E, conforme eu fui crescendo, virou uma ponte entre o que eu sou hoje e o que eu era no passado. Acabo colaborando para eu ter esse tipo de pensamento e para eu, justamente, continuar a torcer pelo Santos, né? Sim, por favor. Experiência caseira do Santos, né? Amém.